Elementos estruturais de superfície quanto ao carregamento, viga, parede. Os elementos estruturais de superfície quanto ao carregamento podem ser definidos como laje ou chapa, pois ambos possuem duas dimensões maiores em relação a uma outra dimensão bem menor. Se você olhar aqui, por exemplo, essa dimensão aqui que é a altura, ela está sendo bem menor do que essa dimensão aqui, comprimento e largura. Chamamos de laje quando o carregamento atua perpendicular à superfície da laje. Como você está vendo aqui, o carregamento está atuando perpendicular à superfície da laje. Chamamos de chapa quando o carregamento atua paralelo à superfície, comprimindo-a. Como você está vendo aqui, o carregamento agora está sendo paralelo à superfície da chapa. Então, você está vendo aqui que tem uma dimensão menor, que é a altura, e duas dimensões bem maiores, comprimento e largura. Veja que o carregamento está atuando agora paralelo à superfície da chapa. Então, a diferença entre uma laje e uma chapa está apenas no carregamento, pois tanta laje como a chapa tem uma dimensão muito menor que as outras duas. Viga-parede é um caso especial de uma chapa que trabalha também como viga. Como você pode ver aqui agora, você está tendo aqui uma chapa, porque o carregamento está atuando paralelo à superfície, comprimindo. E no caso dessa chapa aqui, ela está trabalhando como uma viga-parede. Olá, pessoal! Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodens. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo. E deixa o seu like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui em meu canal todos os dias, sempre às 20 horas. Fui, pessoal! Até o próximo vídeo!